Fieis católicos do município de Alto Garças realizaram uma procissão no início da manhã de domingo para simbolizar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com este ato, é iniciado as celebrações da Semana Santa, conforme afirma o padre Marcelo. A Igreja Católica celebra no dia de hoje a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e é aclamado por todo o povo como rei de Israel. E claro, nessa data de hoje, começam então as celebrações de Semana Santa para a Páscoa. Isso, hoje se dá início à Semana Santa. Hoje nós abrimos as portas desta semana, a semana mais importante de nossa fé, celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Agora, claro, para a gente encerrar, uma mensagem para a população de Alto Garças, nessa semana, começando esse processo de Semana Santa, em preparação da Páscoa. Que nós possamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por nós e ressuscitou para nos salvar. O padre aproveitou a oportunidade para convidar os fiéis católicos de Alto Garças para as atividades que serão desenvolvidas pela Igreja na Semana Santa. Quero convidar a todos a vir participar das celebrações da Semana Santa, terça-feira confissões, quinta-feira missa do Senhor, missa da ceia do Senhor, sexta-feira da paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Venham todos que são católicos, que têm fé em Jesus Cristo, celebrar conosco a semana mais importante de nossa fé.